Quando surge ao viver de ponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal, beleza? E não esqueçam de ativar o sininho, uma live, uns vídeos novos, é muito importante. Hoje, nós vamos falar do Palmeiras novamente, né, claro, com certeza, mas o Palmeiras precisa contratar centroavante, precisa contratar lateral direito, o meio esquerda, e o Palmeiras contrata um zagueiro, galera. Já já eu volto, roda a vinheta, DJ! Voltamos, galera, vamos falar então desse grande zagueiro, né, o Palmeiras acerta com o zagueiro da Jacuipiense, para a base, cara, para a base, ah, pela base, beleza. Com passagem pelo Bahia, Jefferson Silva, né, que é o grande nome dele, Jefferson, o zagueiro Jefferson Silva, vinha sendo observado desde quando ele enfrentou o Verdão em 2020, né, não conheço, né, Vamos aguardar aí, né, o Palmeiras acertou a contratação do zagueiro Jefferson, de 18 anos, o jogador vem da Jacuipiense, cara, do Bahia, da Bahia, né, vai reforçar o sub-20 do Palmeiras, né, informação apurada aqui do Sou Palestra Itália 1914, né, com passagem pelo sub-17 do Bahia, que é o defensor atual diante do Palmeiras recentemente pelo Jacuipiense, nas oitavas de finais da Copa do Brasil sub-17. O zagueiro jovem está sendo monitorado pela diretoria ao viver desde então, né, após utilizar diversos atletas da casa, né, da prata da casa, durante a vitoriosa campanha da tríplice coroa em 2020, o Palmeiras passa por um processo de reformulação nos elencos da categoria de base, né, é que subiu vários zagueadores, né, e o Palmeiras está se reforçando na base, né, Então, vamos aguardar aí, eu não conheço ele, né, não sei como ele joga, mas se o Palmeiras contratou, eu acredito que deve ser um grande zagueiro, né, então, vamos aguardar aí, beleza? Já já eu volto. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal, e não esqueça de ativar o sininho, né, as notificações que tiverem, uma live, um vídeo novo, vocês vão acompanhar, beleza? Beleza? Muito obrigado pelos novos inscritos, muito obrigado de coração, muito obrigado, fiquem todos com Deus, amém!